Todo mundo que eu conheço que já jogou Minecraft o suficiente pra chegar no Nether ou no The End Sempre sonhou em cavar pra baixo e encontrar o Nether embaixo da Bedrock Mas a realidade é um pouco mais decepcionante Na verdade embaixo da Bedrock só tem um Void E pra entrar no Nether a gente precisa usar o Portal Até mesmo embaixo e em cima do Nether não tem absolutamente nada E o The End eu não preciso nem falar nada Eu nem sei onde é que eu encaixaria o Nether e o mundo normal aqui Em cima ou embaixo? Isso acontece porque essas dimensões elas estão totalmente separadas Até mesmo nos arquivos do jogo Mas esse vídeo só acaba quando eu conseguir conectar totalmente elas em uma coisa só Pra deixar os meus amigos confusos e ver qual vai ser a reação deles Tá, entrei no jogo É, por onde a gente começa? Pra eu conseguir realizar esse desafio eu preciso cumprir alguns requisitos Então se eu cavar pra baixo no mundo normal eu tenho que cair no Nether Se eu cavar pra baixo no Nether eu preciso cair no The End E uma das coisas mais importantes de todas Eu quero conseguir entrar no Portal do Nether no mundo normal E sem nenhuma tela de carregamento e parar no Nether Sem precisar fazer isso com edição como eu acabei de fazer agora Mas eu não vou reprogramar todo o jogo do Minecraft Eu preciso fazer tudo dentro do jogo Então eu tenho uma escolha muito importante a fazer Ou eu construo o Nether e o The End no mundo normal Ou eu reconstruo o mundo normal e o The End no Nether Ou o mundo normal e o Nether no The End Cada uma delas tem um problema Por exemplo, seria muito difícil conseguir o Void do The End no mundo normal Mas o maior de todos é o céu Que no The End é esquisito e no Nether nem existe Porque é muito difícil de imitar ele Eu já tentei inclusive fazer isso quando eu fiz um museu das estruturas E o máximo que eu consegui chegar foi esse céu de concreto azul com nuvens brancas Que não fica nada realista Mas acredite se quiser Uma dessas imagens não é um céu de verdade É um céu falso que eu construí com blocos Então assiste esse vídeo até o final pra descobrir qual que é E tem mais uma dimensão que eu queria mostrar pra vocês só por curiosidade Ela me leva até esse quarto lindão gamer pra apresentar pra vocês o Opera GX O melhor navegador pros gamers Inclusive obrigado Opera GX por patrocinar esse vídeo Nele você pode customizar tudo Desde o tema até os sons Ou seja, eu vou deixar meu navegador mais parecido com o Minecraft Ah, agora sim, muito melhor Marcando essa caixinha e decidindo a posição delas Você pode escolher exatamente cada personalização Assim dá pra colocar som de pedro E até transformar o navegador num console daqueles antigões Na GX Store e na Opera Addams você encontra muitos outros temas e customizações Pra deixar o seu GX do jeito que você quiser E caso você acidentalmente transforme o seu navegador numa super mega nave espacial E não queira mais que ele fique assim É só resetar tudo nesse botão E sabe quando o navegador é tão pesado que deixa o seu computador quente Parecendo que ele tá dentro do Nether? Não é o caso do Opera Ele usa muito menos da sua CPU e da sua RAM E você ainda pode controlar isso com o GX Control E não precisa ter preguiça pra mudar de navegador E ter que mudar suas senhas E logar tudo de novo, todas as suas contas Porque o Opera tem uma ferramenta de importação Pra você migrar pro seu novo navegador gamer É só vir nessa engrenagem Entrar em sincronização Depois importar os marcadores e configurações Selecionar o seu navegador antigo E clicar em importar Agora eu tenho que fugir dessa casa Porque eu sei querer transformar meu navegador num filme de terror Baixem o Opera GX no link da descrição Como eu ia dizendo O mundo normal seria a dimensão perfeita Pra gente começar o projeto Porque ele já tem o céu no topo dele Ele é a dimensão com o maior limite de altura Indo da camada menos 64 até a 320 E ele também já tem o Void embaixo das Bedrocks E aqui no servidor tem um lugar muito interessante Que o Muka explodiu todas as camadas de pedra Deixando exposta só a Bedrock E pra gente acessar o Void É só destruir todas essas milhões de Bedrocks aqui E até dá pra retirar as Bedrocks com um bug de TNT Inclusive esse youtuber fez algo muito parecido Pra construir o D&D inteiro no mundo normal Mas pra um lugar desse tamanho Seria ridiculamente difícil E além disso eu acho que o Muka vai usar esse lugar Pra um outro projeto Só por curiosidade Vamos fazer um cálculo de quantas Bedrocks tem aqui São 500 de largura Por 400 de comprimento Vezes mais ou menos umas 3 ou 4 camadas É... 500 mil... Eu já contei pra vocês sobre o plano B Eu acho que tá na hora de eu contar sobre ele Vamos começar pelo lugar onde já tem Void E também uma das coisas que eu acho que seria impossível de imitar Que é o céu, o fundo do D&D Seria muito difícil fazer ele em outra dimensão Mas aqui a gente tem um problema que eu não sei resolver Que é a cor da grama Nenhum bioma do Minecraft tem essa cor Do nada Simplesmente do nada Talvez essa seja a cor do bioma de savana Não E a cor das árvores também fica esquisita Eu ainda não sei como eu vou resolver isso Mas por enquanto vamos varrer os nossos problemas pra baixo do tapete Porque é agora que começam as soluções Começar pelo Nether parece ser mais fácil E tendo a dimensão do D&D pronta A gente faz esse projeto de trás pra frente Até chegar no mundo normal E pra construir o Nether a gente primeiro precisa Colocar ele no meu bolso Exatamente No meu bolso Obviamente o primeiro item da lista é Nether Hack Bloco mais abundante de todos do Nether E normalmente eu nem mostro no vídeo a parte de coletar itens pros meus projetos Porque envolve muita matemática E eu não quero competir com a professora de matemática de vocês Porque no quesito números Ela sempre vai ser a preferida de vocês A gente também precisa dos minérios Tanto de ouro quanto de quartzo Blocos de magma Pedras luminosas E eu também escolhi mais dois biomas principais do Nether Pra reconstruir Então eu preciso destruir uma parte desse bioma de basalto E o outro bioma é esse da floresta vermelha Onde eu preciso roubar da natureza basicamente A terra vermelha As graminhas também E esses fundos E a lista de materiais de construção do Nether já tá quase pronta A gente ainda precisa de tijolos do Nether Porque a fortaleza é a principal estrutura dessa dimensão Se eu não me engano ela existe desde a versão 1.0 do Minecraft Então se a gente vai recriar o Nether Ela não pode faltar de nenhum jeito E agora provavelmente a parte mais divertida de todas Coletar duas shulker boxes e meia inteira de baldes de lava Porque essa daqui é uma das coisas mais satisfatórias de todas E esse daqui por incrível que pareça É o Nether colocado dentro do meu bolso Com três biomas diferentes e mais a lava Agora eu só preciso levar isso tudo pra outra dimensão E o melhor lugar pra construir é diretamente em cima de uma End City E apesar da altura de construção do The End ser bem mais baixa que a do mundo normal A gente ainda assim consegue ir muito alto Exatamente até a camada 255 É bastante coisa O ideal é eu construir o Nether mais ou menos nesse meio aqui Pra ainda ter altura pra gente construir um mundo normal E a gente vai começar fazendo um simples cenário de Hollywood Cobrindo todo o chão e as paredes do The End Deixando só esse buraco aqui no meio pra gente poder observar lá embaixo E vocês lembram que eu tinha dito que o Nether é mais fácil? É porque ele também tem o teto coberto Então a gente vai poder fechar até a parte de cima disso daqui Pra um dos lados que a gente olha já tá enganando E esse foi o lado que eu escolhi pra construir a fortaleza do Nether Uma parte dela já deve ser o suficiente Uma ponte cruzando desse lado até o outro A fortaleza até entra pra dentro da montanha nessa parte aqui Claro que quando a gente chega no final do túnel A gente descobre a falha na Matrix levando pra outra dimensão Mas depois a gente faz essa parte Porque agora eu quero trabalhar do outro lado Onde eu vou construir o bioma de floresta de Carmesim E ele vai cobrir mais duas paredes inteiras da nossa recriação do Nether O melhor de tudo desse Nether não ser o Nether de verdade É que a gente pode colocar água sem nenhum problema aqui E fica muito esquisito Mas o toque final vai ser crescer esses fungos Pra fechar realmente a visão Nossa Eu já tô começando a ficar tonto com essa visão aqui Eu tô no Nether Mas ali embaixo tá o The End inteiro Isso que a gente ainda nem começou a construir o último dos biomas Que vai ser um basalto delta E ele vai cobrir toda a parte que falta do Nether Inclusive vai ser mais alto do que o resto da recriação Quase formando uma caverna que vai subindo Pra dar ainda mais veracidade pra nossa farsa de dimensão Porque antes de a gente fazer o bioma de basalto de delta Todo o teto do nosso Nether era até que baixinho Mas agora nessa parte tem uma elevação gigantesca Inclusive com cavernas Mesmo que pequenininha E ali pra aquele lado também tem uma abertura Mas olha a altura disso Eu tive que deixar tochas por enquanto Porque os Endermen estavam nascendo aqui Mas se vocês acham que não pode melhorar No Nether tem algumas partículas que ficam flutuando no ar E a gente também pode fazer elas aqui com as flores de esporo Elas espalham partículas E se eu botar ela escondidinha aqui O Nether inteiro começa a ter partículas verdes E as partículas reais desse bioma até podem ser cinza Mas eu acho que é quase impossível de alguém perceber a diferença Que maluquice! E o resultado disso é incrível E agora tá na hora de a gente começar a fazer um mundo normal aqui em cima E também vai ter a cratera aqui no meio Porque o meu objetivo é do mundo normal Eu conseguir enxergar o Nether e o The End lá embaixo Mas pra gente seguir o projeto tem uma coisa muito importante Que a gente precisa fazer entre esses dois mundos E eu já deixei marcado o espaço que a gente vai fazer Na verdade tanto entre o mundo normal e o Nether Quanto entre o Nether e o The End Que são as Bad Rocks Mas vocês sabem que eu sou um cara preparado Dentro do meu Ender Chest eu tenho uma Shulker Box E nessa Shulker Box eu tenho muita, muita Bad Rock E esse projeto só se tornou possível de se fazer no Survival Por causa do vídeo que eu consegui essas Bad Rocks É uma técnica extremamente difícil Que eu provavelmente nunca mais vou conseguir fazer Então eu não posso desperdiçar nenhuma delas Eu tenho que ter certeza antes de colocar elas Porque depois pra quebrar é um problemão Afinal de contas esse era pra ser o bloco inquebrável E incoletável do Minecraft Mas aqui tá ele Às vezes eu gravo vídeos e faço projetos Sem nem imaginar aonde eles podem me levar E o vídeo de uma prisão de Bad Rock Que eu acabei que nunca construí a prisão Me deu a possibilidade de usar essas Bad Rocks nesse projeto Enfim, a série da Creative Squad é sobre isso Eu coloquei até algumas fora do lugar Transbordando pra dentro do cano Pra gente conseguir ver bem a divisão Mesmo daqui de cima E agora chegou a hora que eu mais temia Resolver o problema da grama Na verdade isso vai ser bem mais simples do que eu imaginava Porque eu tava preso a grama Mas no mundo normal tem muitos biomas Feitos de outros blocos Eu poderia fazer um bioma de neve Por exemplo Que não trocaria a cor Ou melhor do que isso Um bioma de deserto Porque no bioma de deserto A gente também evita o problema com a cor das folhas Mas pra construir ele aqui Eu vou ter que ser inteligente Eu vou construir uma camada inteira de arenito Porque afinal de contas A areia desmorona O que a gente vai ter aqui É uma paisagem Com montanha em volta de todos os lados Porque daí a gente já esconde Uma parte do horizonte O que eu quero com isso É esconder o máximo do céu do The End E já que na nossa recriação do Nether Tinha uma fortaleza Aqui eu decidi fazer um templo do deserto Pra adicionar mais realismo Com toda a base de arenito feita Agora era só adicionar Todas as areias em cima Com cactos e arbustos mortos Eu voltei aqui pra casa Pra buscar alguns concretos pretos Que a gente ainda vai usar na construção É mentira Eu não voltei aqui pra casa Na verdade Eu construí uma casa no deserto E se a gente olhar pelas janelas De dentro dela Esse já seria um cenário perfeito De Hollywood Porque não dá pra ver o céu roxo Que é a única coisa Que tá entregando Que as nossas três dimensões empilhadas São uma farsa Inclusive por enquanto Eu vou tapar esse buraco Pra gente não conseguir ver o The End Ainda lá embaixo E se o céu de dia É um problema pra gente construir É só a gente anoitecer O nosso cenário E é pra isso que eu vou usar Todos esses concretos pretos Pra construir uma caixa preta gigantesca Cobrindo totalmente A dimensão do mundo normal Que eu acabei de construir E eu tive essa ideia Inspirado na sala escura Que a gente construiu O Arden Storm No último vídeo E o concreto preto Sendo o bloco mais escuro Do Minecraft Ele é perfeito Pra gente fazer Um céu estrelado bem escuro Céu estrelado esse Que ainda estão faltando as estrelas Mas um bloco muito simples Que na verdade Nem é um bloco vai ser a solução E eles mudam completamente tudo Claro que a gente tem que olhar Esses botões vistos bem de longe Porque se a gente olhar de perto Fica na cara Nossa Esse zoom aqui foi macabro E é por isso Que eu construí o céu Tão distante assim Ainda dá pra enxergar Todo o The End aqui Mas a ideia é a gente Nunca chegar perto dessa borda É só olhar ele de longe E se eu colocar botões Em todo o céu Vai faltar só O nosso último requisito A gente já colocou O The End Embaixo do Nether Que tá embaixo do mundo normal Mas ainda falta a transição Do mundo normal Pelo portal do Nether Sem instantânea E eu já deixei um corredor Preparado dentro da nossa casinha Porque se a gente Quebrar essa parede A gente vai parar No teto Daquela caverna O que significa Que se eu encaixar Um portal do Nether Aqui E acender ele É eu já esperava Que isso acontecesse O portal do Nether Na verdade é a fronteira Final do nosso desafio O maior obstáculo De todos Porque é completamente Impossível Acender um portal Nessa dimensão Mas ele teoricamente Seria possível De ser feito Caso a gente conseguisse Um bloco impossível Do Minecraft O bloco de portal E assim como as bedrocks Que a gente conseguiu Seria possível Voltar nas versões Do Minecraft Pra conseguir ele E existe uma versão beta Onde tem todos os itens Do jogo Em baús Mas fazendo alguns testes Eu descobri que Mesmo que eu voltasse Nessa versão Conseguisse o bloco de portal Nesses 10 anos De Minecraft Uma hora ele foi Excluído Dos arquivos do jogo Então eu nunca conseguiria Trazer ele Pras versões atuais E infelizmente Quando a gente tenta Quebrar os limites Do Minecraft A gente finalmente Encontra eles Mas ao invés De deixar esse portal Assim totalmente aberto Dá pra fazer mais legal Do que isso Colocando obsidians Choronas Do teto E esse bloco Assim como as flores De esboro Que tem lá embaixo Eles soltam Partículas roxas Iguais as do portal Ou seja Não é exatamente O que eu queria Mas é quase tão legal Quanto Porque parece Que o nosso portal Derreteu Vocês não caíram Na piada Da obsidian Chorona Até parece Que eu ia fazer Tudo isso Pra ter um portal Cagado Ao invés disso Que a gente pode fazer É ir nas texturas Do Minecraft E substituir Um dos quadros Pela textura Do portal Do nether E agora Não restam Dúvidas Que eu cumpri O requisito Entrar no portal Do nether Direto Sem nenhuma Tela de carregamento Eu vou até ser frio E calculista o suficiente Pra colocar um quadro Na parede Pra ninguém suspeitar Que eu alterei As texturas deles E agora eu quero ver A reação Dos meus amigos Será que eles vão fazer Alguma ideia De qual dimensão Que eles estão O meu maior desafio Ia ser trazer eles Pra dentro do cenário Sem que eles vissem A parte de fora Primeiro Pra realmente Não entender nada Do que tava acontecendo Então eu vou trazer Eles vendados Eu só preciso fazer Eles vestirem Essa cabeça de abóbora Que eu troquei A textura dela Então quando a gente Olha em primeira pessoa Não dá pra ver Absolutamente nada É totalmente preto Tudo que eles precisam fazer É usar essa textura E é dentro dela Inclusive Que eu vou implantar O quadro adulterado Do portal do Nether Mas eu vou ir mais além Se eu trouxer eles Pro The End Eles já vão saber Em qual dimensão Eles estão Então vendados Eles vão ter que vir De carrinho Até chegar aqui E cair dentro do cenário Que eu vou tapar Antes deles tirarem a venda E essa linha de trilho Vem até o portal do The End Não exatamente O portal em si Mas aonde a gente nasce Quando a gente vem pro The End E se vocês acham Que vai parar por aí Não Eu posso continuar a linha de trem No mundo normal E com uma simples curva Já não dá pra ver Que a gente vai entrar no portal E é só eu vendar eles aqui E já que a gente já chegou Com o trilho de trem Até aqui Eu posso ir no Nether Buscar alguns atores pagos Literalmente atores pagos Olha eu tô pagando o cachê Até pra eles entrarem no portal Vai Piglin Nossa E tem um pequeno problema Que não é um problema tão grande Eles acabam virando Piglin zumbis Tá na hora de testar o trilho Vejo vocês lá na frente Tomara que não tenha nenhuma falha Porque dessa altura aqui Atores pagos Eu vou tentar renomear eles Enquanto eles estão em movimento O primeiro ator pago foi E agora falta o segundo Aqui O primeiro já deve ter caído E agora o segundo caiu Eles vêm parar nesse trilho Mas eu tenho que mandar eles Pra dimensão certa O Nether E aqui vai o pagamento de vocês Por terem corrido todo esse risco Ele não quer? Ah Ele é zumbi Ah então meus atores pagos São de graça E com o trilho pronto funcionando Chegou a hora Legons você tá usando aquela textura Que eu pedi pra você colocar A textura chama venda É pra eu ficar Não enxergar nada É porque você vai ficar vendado Mas primeiro a gente tem que pular Nesse buraco aqui Agora você pula nesse buraco aqui E aí eu morro né Aí eu caio numa trefe Com textura e buraco Confia Confia em mim Legons Eu vou até na frente aqui E essa é a estação de trem mágica Ai meu Deus Eu ainda não confio em você Porque na última vez Que a gente entrou numa estação de trem Todo mundo explodiu E dessa vez fica melhor ainda Você vai vendado A situação não melhorou Ai Cadu Entra vendado nesse carrinho Tá bom Isso não é uma trepe não né Tônico Não é Não é E agora você vai ficar vendado Com uma cabeça de abóbora Essa é a venda Nossa é uma venda mesmo do preto Ah Tônico Não dá pra ver nada Essa é a graça De usar uma venda Mas aí ó Você tem que entrar no carrinho Tá Acho que eu tô no carrinho Com o negócio Eu vou te ajudar Eu vou te empurrar Na direção do carrinho Cadê esse carrinho Não não Ele tá indo sentir E lá vai o Caduchim Tá Eu tô vendo nada Tônico Onde você tá me levando Fecha o olho Fecha o olho Fecha o olho na vida real Fecha o olho na vida real Qual que é o sentido disso Eu já tô preta a tela já É pra você ficar sem nenhum sentido Chip É tipo aquelas piscinas de imersão Onde você não consegue nem sentir As tuas próprias mãos Tá bom Eu tô sentindo minha mão ainda Mas tudo bem Ó Fiz com o negócio de trocando de mundo Isso não é nada A gente tá indo pra um deserto Que eu construí minha casa Em outra dimensão Tônico Não é que a gente tem que ir pro Nether primeiro Pra chegar mais rápido lá O único problema é que você caiu do carrinho Você precisa entrar de novo Vai Olha pra trás Pra outra atrás Outra atrás Aqui Mais pra trás Agora pra baixo E mais pra trás E vai Você tá no caminho certo Tomara que sim Caminho da morte né Que você vai me matar Agora a gente tá indo até lá É como se fosse um elevador Vai demorar um pouquinho Pra gente chegar no 12º andar Ah tá Agora é aquele momento Você coloca aquelas musiquinhas de elevador E eu fingo que tá acontecendo alguma coisa E minha tela não tá preta né Exatamente isso Eu não vou dizer que você não tá em perigo Porque eu estaria mentindo Mas se tu não clicar em nenhum botão E não se mexer Você tá inseguro Tá É um teste de confiança Entendi Eu não tenho nada pra fazer Aí eu tô passando aqui né Os itens na minha hotbar Aqui assim Sabe que nem pianinho Que você pega da esquerda e faz Até porque é a única coisa Que você pode ver na tua tela né Mas por pouco tempo Você já vai poder tirar a venda Calma Uh eu tomei dano Ah Tônico Relaxa Eu tirei a venda Mas tô de olho fechado Pode abrir Pode abrir A gente chegou no deserto Ih Eu te falei que eu queria te mostrar Minha nova casa 3, 2, 1 Ué Pode tirar a venda Tá ok E Tô no deserto Essa é minha casa secreta E por isso que eu tive que te trazer vendado Porque ela tá escondida Que casa Legal Não tem nada aqui de secreto Tônico Ué mas Com certeza essa casa vai explodir Eu tenho certeza Não vai Não vai É uma casa normal Baús Portal do Nether Ah não explodiu mesmo O que que tem aqui É uma casa Onde que é esse deserto Por que que ela é secreta Ah já sei Eu já entendi Eu já entendi tudo Eu entendi tudo Tem uma passagem aqui Não Isso é só um quadro Você mudou meu quadro Cadu Ah eu achava que tinha uma passagem mano Mas você fez tudo isso Pra me trazer num deserto É Mas é um deserto diferente ó Porque O Nether tá aqui embaixo Ah Onde que fica esse deserto véi Meu Deus do céu O que Como que você construiu embaixo da bedrock É um deserto super baixo Eu baixei a camada dele E aí agora dá pra entrar no Nether Passando por baixo da bedrock Isso não faz nem sentido mano É o Minecraft é assim É a nova atualização Legal Um ponto tônico Um ponto três Não pera aí Pera aí Sobe aqui ó Vamos entrar no portal do Nether Você vai ver Não se entrar no portal do Nether E eu sair ali Eu fico maluco Se liga É só entrar no portal aqui ó O portal ainda é melhor Que o do Minecraft Que é instantâneo Tá agora Tenta entrar naquele portal do Nether ali Que Eu jurava que era o portal Meu Deus Me enlouquecendo Agora A pergunta de milhões Ligons Nós estamos no Nether Ou no mundo normal Faça sua análise Eu acho que a gente tá no overworld Porque é o seguinte Nesse bioma aqui Quando você vem pra cá Normalmente ele tá cheio de partículas Partículas linhas Tá ligado? Não Mas tem partícula Olha só Se a gente for aqui nesse bioma aqui ó Tá cheio de partícula Ih Ah mas é de outra cor tônico Como assim de outra cor? A partícula aqui é verde Você está daltônico Já visitou o seu oculista ultimamente? Tá Então tem outra hipótese Não Você não usaria De duas ou uma? Ou eu tô na versão 23.7.5.27.32a Que pode água no Nether Ou A gente tá no overworld Então você acha que a gente está no mundo normal? É óbvio Não tem água no Nether né Tony? Tá bom Então quebra um bloquinho aqui nesse chão Aí vai ter grama Um bloquinho O que? O que? Eu erro na Matrix Velho Pera Não, não, não É uma fortaleza normal do Nether A gente tá no Nether Não, não, calma Não, a gente não tá no Nether Eu taquei enderpeel na parede Eu vi o céu do Dendy Eu acho Como assim o céu do Dendy? A gente não tava no Nether Não era o mundo real antes? Calma Onde que a gente tá? Pera Onde que a gente tá? Eu vou quebrar tudo Eu vou quebrar tudo É então E que é isso? Vai eu vou te derrubar Vai sai daqui Sai daqui Você quebrou no lugar errado Mano, onde que era pra ter quebrado? Que isso, velho Exatamente aqui Olha só os bedrocks ali embaixo Nossa senhora É que é realmente o Dendy Nossa, tu fez o Nether aqui no Overworld, mano Que maneiro Não, 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 não Você não entendeu Eu fiz o Nether no Overworld Que tá dentro do Dendy Calma, eu tô meio confuso Nossa, minha vida é uma mentira, velho É assim que eu deveria ver os quadros? Ai, que esquisito, Tony Tem um templo de verdade aqui? Não Mano, eu não acredito Que essa trilha aqui vai até o Overworld Vai Eu te trouxe por ela Não vai, não vai, não vai Eu vou chegar até o final disso aqui, mano Não vai, não vai, não vai, não vai Não, não vai, não vai Tchau.